Alexandre, XRE300 Se você quiser saber como está o meu estado de saúde Veja um vídeo anterior Lá eu explico tudo direitinho Estou aqui na BR-408 no primeiro passeio de moto, passeio não, estou indo para o trabalho Porém eu também fiz um passeio, fiz um percurso maior para poder carregar a bateria Expliquei isso no vídeo anterior Nesse vídeo quero falar sobre as visualizações da saga A saga dos vídeos e do passeio a Lagoas e a Sergipe Eu já esperava que as visualizações iam ser muito baixas Mas em alguns vídeos chegam a ser a metade do que eu imaginava Baixa mesmo O pessoal não gosta de vídeo de passeio Principalmente quando são vídeos fracionados E um é a continuação do outro O pessoal não gosta Possivelmente porque acha que é cansativo Bom, não posso fazer muita coisa Gosto de gravar assim, o vídeo é esse e vamos que vamos E aí 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 Aí a quantidade de visualizações ficou No mínimo ficou em 50 visualizações Aproximadamente No máximo chegou a 120 120 Ou um pouco mais que isso, festejo Eu esperava que ficasse ali de 70 entre 70 e 100 E aí E outra É A quantidade de visualizações por inscrito Caiu pra próximo de zero Algumas pessoas que realmente gostam do conteúdo E que são fãs do canal Que sempre estão lá Esses que ficaram, né? Mas a maioria sumiu Eu vejo lá nas estatísticas É A quantidade de inscritos É 8% E os 92% é não inscritos Ou porque caiu de paraquedas ali Assistiu pela primeira vez Ou Ou porque assiste e não se inscreve mesmo Só Só gosta de assistir Eu não gosto de estar inscrito em nenhum canal O que importa é estar lá participando Agora se inscrever melhor ainda Estamos passando aqui em São Lourenço da Mata Ficou legal aqui, fizeram uma parada de ônibus ali Feito uma bracinha Ficou legal Gostei Isso aí não foi a prefeitura não Isso aí foi o condomínio Só trabalhando Vamos reduzir a velocidade Ajudando aí na conservação da via Liguei a moto às 7h10 Já são 7h45 Temos aí 35 minutos de carga Aqui para o trabalho ainda deve dar uns 15 a 20 minutos XRM aí Show de bola Alguns querem que eu mude o nome do canal Outros não Eu acho que não precisaria mudar o nome do canal Não precisaria Tô de Kavazaki Vez Hoje Mas e amanhã? Será que eu vou estar Kavazaki? Será que eu vou estar de hoje? Olha o céu como tá bonito Deus é Pai Amanhã não sei se eu vou estar de Kavazaki Lá na Kavazaki eu sou muito bem atendido Pelo vendedor Pelo dono Pelo chefe da oficina Agora O dono da loja lá Ele peca em algumas coisas Por exemplo Eu não tô ajudando a divulgar a marca e a loja dele Eu pedi um boné lá A cara disse Olha Esse boné aqui Ele custa 180 reais Mas pra você eu faço por 100 Muito obrigado Faço amanhã Amigo Amigo eu tô ajudando a divulgar a sua empresa Sua marca Eu vou comprar boné Aí Já comprei a moto A Honda Chego lá na Honda Já ganhei Já perdi a conta Três ou quatro bonés Ganhei carregador veicular Desse que coloca aqui Ganhei bolsa pra colocar o capacete Pra não arranhar o capacete A Honda é o maior vendedor O maior fabricante Mas ela não fica atrás não Ela investe em mídia Em propaganda Tudo bem que a Kavazaki é uma marca premium Mas a moto não se vende sozinha não Você pode até pensar isso Mas É por isso que você só tá em João Pessoa Você pode aumentar suas vendas E colocar em Recife Em Maceió Vem a brecha que tem Tem uma revenda autorizada a Kavazaki Na Bahia Salvador Só vai ter outra em João Pessoa E a próxima é em Fortaleza É porque vende muito Não Porque vende pouco E não Não investe em marketing Como deveria Vê a Honda É evento em cima de evento E não brinca em serviço não Aqui tá engarrafado Agora eu vou pegar um Um atalho ali Pela comunidade Um atalho ali Um atalho ali Até daria ir por ali pelo engarfamento, passando no corredor Mas eu quero evitar o corredor O cara não entendeu que eu não posso passar transversal Como se diz Paralelo ao meio fio, tem um desnível ali no meio fio Como ele só anda de moto, ele não entende Ele ficou até, jogou as mãos para o alto Como é que é? 40 Valeu, tchau Aí, ali atrás Eu parei de fazer um carro Porque se eu parasse antes, eu iria cair, com certeza Porque não tinha posição para eu colocar o pé no chão Aí eu peço desculpas aos motoristas Pela manobra errada ali E aí 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 Ahem, ahem. Eu vou manter a distância aqui do pessoal da frente para não ter que estar fazendo paradas As bruscas que eu fiz na frente do carro ali atrás, né? Engraçado, ficou salvo aí na filmagem, eu não sei se pega ele dentro do carro, né? Na minha visão, pegou, né? Ele fazendo um gesto que ficou sem entender, porque eu parei de frente com ele A câmera eu não sei se pegou Porque como ela ajusta o ISO automaticamente, pode ser que devido a intensidade de luz aqui externa Que está um dia ensolarado, ela diminua o ISO Aí com isso não dá para ver quem está dentro do carro Não pare não Não pare não, seu Zé Caralho Fica dirigindo e olha ali para trás Ah! Estava olhando na moto Hehehehe Vou levantar aqui, ó Porque tem esses calombas aqui Estamos em Cavaleiro E vou fechar o vídeo por aqui, viu? Deixa eu ver 14 minutos, né? É isso aí, obrigado por assistir o vídeo Espero você No canal Acompanhando todos os vídeos Inclusive os que você ainda não assistiu Clique no ícone do meu canal Depois clique no menu lá em cima Em vídeos Clique no menu vídeos Aí você vai ver todos os vídeos que tem lá Aí o que tem uma listrinha vermelha embaixo É o que você já assistiu O que não tiver essa listrinha É porque você não assistiu Passou batido Aí você clica lá e assiste Também tem a playlist Você pode clicar na playlist Aí tem lá Vídeo na sequência Que eu coloco a maioria dos vídeos Aí não corre o risco de De assistir um vídeo E depois pular para outro canal Aí você continua assistindo Todos os vídeos do canal Ou tem playlists Específicas De passeio em Itamaracá Passeio em Piaçabu Sul Passeio em Serra Negra Em Pernambuco Em Bezerros Aí você pode assistir isoladamente Essas playlists Cada lugar é maravilhoso Você que gosta da natureza De passeio de moto Passeio de moto Qualquer moto né Cop 100 CB1000 Vs X 300 Vs 650 Ninja ZX ZX da vida Vamos fechar o vídeo aqui Que tá bem grandão Valeu Tchau Tchau